O Monstrão de Júnia em Reis, senhoras e senhores, também andando na pista de desenvolvimento. A pista não é para ele, é o carro maior. Vai ser para vocês. Vamos levar ele para a Santa Gerica, a melhor nossa etapa de Santos Retrodos. Essa é a nossa terceira, o radical Santos Retrodos. Vamos levar vocês, o centro de Júnia, o turma de Santos Retrodos da nossa região. O Espino vem aí no dólar, o Espino é dólar, o Espino é dólar, o dólar, o Espino é dólar. O Espino vai trocar toda a cidade de Júnia aí, safado. É totalmente diferente. É uma tocada totalmente diferente, fazendo o espetáculo para vocês. Ele não está andando pelo tempo, mas se cair no polo dele, beleza. Poxa, eu vou fazer a minha volta. Se alguém quebrar, eu estou aqui para ajudar. Vira como é difícil a curva para aérea? Mas ele não rompeu a cinta. Ele não rompeu. O homem, ele fez dois o tempo dele, né? Ele fez dois ontem. Dois e três. Olha como vai baixar o tempo ainda hoje. Olha como vai baixar o tempo dele ainda hoje. O 49.6. Cadê aquele carinho e gostou daquele aplauso da nossa equipe bacana mais top do Brasil? O 49.6.